E aí galera, Freemers aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de Fortnite para vocês E hoje eu vou passar uma dica importante para você ajudar a comunidade do jogo a melhorar Que é denunciar corretamente, ou seja, mais eficientemente os jogadores que fazem coisas erradas dentro do Fortnite Então vamos lá galera, vocês estão vendo aí um gameplayzinho que eu gravei dentro do Xbox E eu estava ouvindo dois jogadores ali ao meu redor e eu achei que eram inimigos ali, um contra o outro e tal Modo solo, tentei me proteger de um ali, né, destruir a construção dele Só que eu já estava ouvindo um cara vindo pela minha esquerda Acertei um HS fulminante no cara e olha só, ele ficou com um de vida Isso é estressante, eu falei, o outro vai matá-lo Olha lá, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar Não Então, no modo solo, esses dois bonitões estavam fazendo duplinha, certo? Coisa muito feia, ok? Aí você pergunta, pô, então é só você apertar o LT ali para denunciar Sim, eu fiz isso Vocês podem ver aí, eu vou abrir a tela de enviar feedback E ali no campo de texto eu vou colocar teaming, né, que é jogando em equipe Esse é o termo mais técnico aí que o pessoal usa na comunidade Para denunciar jogadores que jogam em equipe erradamente no jogo Ou seja, eles estavam jogando em dupla no modo solo Poderia ser esquadrão em quatro pessoas, três, quatro pessoas no modo dupla Ou dois esquadrões no modo esquadrão Eu já ouvi relatos disso, tá? Então, esse é o jeito básico de denunciar Só que vocês viram Eu denunciei apenas o Guk... Guk... Skared aí Skark... Skared lá, como é que fala esse nome dele aí Só denunciei ele E o outro parceiro dele? Como é que eu denunciaria esse cara? A Epic nunca vai saber Que aquele cara estava junto com esse daí Só o que me finalizou, ok? Então, não é um modo muito efetivo Por dois motivos Eu vou explicar ainda mais para o final do vídeo Por que que esse modo talvez não seja tão efetivo Um modo que tem dentro do jogo mesmo Então, vamos lá O que você tem que fazer para ser mais efetivo na denúncia? Vamos lá Aqui dentro do jogo você vai na aba carreiras E vai lá no replace Sim Vocês vão ver Vai no replace Eu tenho esse replay dessa partida Que aconteceu isso Eu salvei Está aqui como teaming, né? Salvei o nomezinho ali Para eu lembrar exatamente o que aconteceu Então, você abre o teu replay Que é onde aconteceu isso Vamos lá, galera Estou aqui no replay Primeira coisa que eu vou fazer É mudar a câmera, tá? Vou colocar como drone livre Vou aumentar a velocidade Então, está aqui naquela situação Que eu estava em cima do teto Ok? Tinha acabado de subir Como vocês viram No gameplayzinho E é o seguinte A primeira coisa que você vai fazer Tá? É o seguinte É vir aqui na câmera Na configuração da câmera Muda para a câmera ali E marca aqui Identificações ligadas Vocês viram que apareceu O arma que eu estou usando A minha vida O meu escudo E um número do lado ali De tudo Identificando O meu jogador, né? O que é esse número? É a minha equipe Então, no modo solo São 100 jogadores Então, cada jogador Vai ter um número Então, cada jogador vai ter um número No modo dupla Vai ter 100 jogadores também Mas, cada dois vai ter um número Então, tem de 1 a 50 no modo dupla E de 1 a 25 no modo esquadrão Mas, no modo solo É de 1 a 100 Cada um é uma equipe É individual, certo? Então, no caso Nessa partida Eu era a equipe 7 Ok? Então, deixa aqui E vamos dar um zoom out Vocês podem ver O cara que me matou É a equipe 69 E o amiguinho dele É a equipe 79 Então, isso é muito importante Para essa denúncia Que eu vou fazer aqui com vocês Ele me matou E os bonitos então ficaram aqui De conversinha fiada Certo? Nossa, deixa o cara com um de vida Que pena Você poderia falar Beleza Vamos printar aqui, certo? Tirar um print aqui do Xbox Só que Tem um problema, né? Esse cara está com uma arma E esse cara está se curando Certo? Nesse print aqui Não dá para a Epic olhar para isso E falar Ah Eles estão Estão se ajudando Não Às vezes esse cara aqui Não percebeu Que esse outro está chegando Certo? Então Ele mataria o cara aqui Entendeu? A Epic pode julgar assim Agora Se você quiser Fazer uma prova perfeita É um vídeo, tá? Então você Grava como eu fiz O gameplayzinho Eu mostrei para vocês Estava na cara Que era dupla Ou grava aqui Certo? Grava pelo console Ou Pega um celular E grava o que você está vendo Dando para identificar o nome As gamertags Os nomes E que eles são de equipes Diferentes Já era É uma prova Incontestável Tá vendo? O cara Soltou a curinha dele Você podia Estar gravando isso Sei lá 5 segundos 10 segundos E gerado o arquivo Tá? Mas Vamos lá Eu vou falar sobre os arquivos Mais para frente Mas eu vou fazer Um print screen Só com uma foto Eu vou denunciar Como você faz a denúncia Com uma foto Pode ser a foto Da tela Do celular Mas eu vou fazer Dentro do Xbox Mesmo Tá? Eu falei para vocês A situação Não ajudou Seria legal Eles estarem junto E os dois usando cura Por exemplo Seria perfeito Mas eu já sei Um momento Que eles Se caguetaram Aqui Tá? Qual foi o momento? Foi lá para uns 3 minutos Então vamos voltar Olha só Eles estão descendo Aqui dessa montanha E olha Eles vão se caguetar Aqui Os dois usando picareta Para farmar material Ok? Isso aqui É uma prova incontestável Seria melhor ainda Como eu falei Se eles estivessem usando cura Tá? Porque aí Poxa Os dois se curando Um não vai matar o outro Então aqui Já é uma prova De Que estão jogando Em equipe Então Eu vou fazer o print Aqui Ok? E aí eu consigo pegar O nome do cara Que me matou E o parceiro dele Então Fiz a print Então tá aqui o vídeo Que eu tinha feito E aqui a print Tá? No Xbox eu posso jogar No OneDrive Que é um arquivo lá Que você pode ter Com a sua conta do Xbox Com a sua conta do Microsoft Ou então Vocês estão vendo aqui Que ela já está Na Xbox Live Aqui eu selecionei Na Xbox Live E ele mostrou para mim Que o arquivo Já foi para a Xbox Live E eu vou mostrar Porque no Xbox A gente tem duas opções De pegar essas imagens Ou como eu falei Powerou ali Abriu aqui Tira a foto Você já tem um arquivo Também no seu celular Agora a gente está aqui No PC E é onde eu vou fazer A tal denúncia Mais efetiva Esse link aqui Que eu estou acessando É do suporte Do oficial Da Epic Games O link vai estar Na descrição Você pode acessar Pelo PC Pelo notebook Ou pelo celular Ok? Vai aparecer um formulário Logo na sua cara Aqui quando você acessar O link Se não aparecer Você aperta esse botão rosa Contate-nos Ok? Aí o formulário Aparece Então o jogo Que você vai Efetivar A denúncia É o Fortnite Selecionar O idioma português E aqui Opcional Você pode colocar Seu nome Mas você tem que Colocar um e-mail Você vai Na seleção Aqui Você vai Lá embaixo Quero denunciar Outro jogador Por comportamento Negativo No jogo E aqui Você vai Descrever O que acontece No caso Eu vou colocar Timing Assim bem Grandão Jogadores Jogando Em dupla No modo Solo Ok? Aí eu vou Por aqui Gamer Tags Aí eu vou Por aqui Gamer Tags Xbox Xbox One Você tem que Especificar a Plataforma Ok? Porque tem Nomes iguais Em outras Plataformas E agora Eu vou Escrever Os nomes Aqui Agora eu vou No site Xbox Clips .com No caso Xbox É uma ferramenta Legal Que você tem Como puxar Tudo que está Na live Aqui você Põe a Gamer Tag Então qualquer Pessoa que Coloca Coisas Na live É público Então você Consegue Acessar Então eu vou Colocar aqui Enter Mario Bigode Aqui ele aparece Só vídeos Mas você tem Ali o botão Screenshot Que são as fotos Então eu vou Colocar aqui Aqui apareceu A fotinho Que eu tirei Então eu posso Pegar esse link Aqui Tá E colocar aqui Como link Links como prova Tá Mas agora eu tenho Que escrever o nome Aqui Interessante É pôr o A Gamer Tag Do cara Aqui ó Então eu vou Abrir aqui Maiorzão Então tá aqui Escrevi os dois Nomes aqui Vou copiar E coloco aqui Pronto Assim eu já faço A denúncia Desses dois jogadores Só que neste vídeo Galera eu vou mostrar Para vocês uma série De nomes Aqui Que eu vou denunciar De uma vez Eu guardei E guardei As screenshots Para fazer Esse vídeo Aqui Tá Por exemplo Olha isso daqui Três caras No modo solo Todo mundo usando A picareta Um perto do outro Já é uma prova Então você vai lá Por que que esse cara Fala que é uma prova Por que que esse cara Aqui não tá atirando Nesse Esse não tá atirando Nesse Todo mundo correndo Com picareta na mão Isso aqui é uma prova De que estão jogando A equipe Isso daqui Outro trio E olha só a prova Que eu falei Para vocês Usando cura Isso aqui é pior Ainda que a picareta Né Esse outro caso aqui Foi a melhor coisa Que eu consegui Do replay Dessa partida Mas como eu falei A época que pode olhar E falar Eles não estavam se vendo Muito difícil Eles estão extremamente Pertos um do outro E atirando Eu fiz questão De pôr o momento Do tiro As vezes o cara Tá mirando Aí ele não viu Mas ele engajou Ele deu o tiro Em direção ao adversário Então Quer dizer Que ele poderia ter visto Esse cara aqui E atirado nele primeiro Por que que ele vai atirar Num cara mais longe Ok Então Não deu pra pegá-los Se curando E tal Porque os caras Que gostam de fazer isso Gostam de fazer isso Pra ferrar mesmo Os outros Que estão jogando solo Já estão querendo Fazer Tentando disfarçar E tal Então O que que eu fiz Eu deixei naquela partida Que eu mostrei pra vocês A partida inteira gravada Porque eu queria pegar Um momento Que eles estivessem Se curando Que eles iam Se caguetar Entendeu Então é importante Você morreu pro cara Você quer denunciar Deixa gravando Pro replay pegar A partida toda Se você sair O replay corta No momento que você saiu Então tá aqui ó Copiei todos os nomes Aqui Certo Que eu digitei E aqui eu coloquei Só aquele primeiro link Então eu vou colocar Links também De todos As screenshots Que eu peguei Fiz até de um jeito melhor Aqui ó Coloquei a gamertag E o link Gamertags E o link Gamertags Eu vou deixar inclusive Na descrição Esse texto inteiro Aqui pra vocês Se vocês quiserem Contribuir com a denúncia Ok E aí Eles vão tomar Mais de uma denúncia E esses caras Tem que perder a conta Na minha opinião Mas eu vou dar uma explicadinha Já já sobre isso Então aperta aqui Em enviar Ok Pronto Tá feita a denúncia Vocês viram que eu postei Eu peguei todos os links Aqui do Xbox Clips Ok Eu poderia ter feito Pegou o link do vídeo Que é mais eficiente Como eu falei Se você for fazer Vídeo do celular Aí você posta Tipo Cria uma continha Lá no YouTube Se você não tem Aqui no YouTube E posta Num canalzinho Do YouTube Só pra isso Ou no Facebook Ou se você não quiser No Facebook É uma coisa particular Sua e tal Se você não quer misturar Um vídeo Videogame e tal Você pode Cria uma continha No YouTube Posta um videozinho Lá Que é mais eficiente Até que fotos Como eu falei E aí você coloca O link do vídeo Lá Como prova Entendeu Bom Vocês viram que dá um Trabalhinho Ok Certo Dá um trabalhinho Mas demorou aqui Mais porque eu denunciei Uma par de cara Mas se fosse denunciar Só um cara Ia ser mais rápido Mas eu prefiro Fazer desta maneira E tem muita gente Que tem dúvidas Se isso funciona Ou não Um tempo atrás Lá no Facebook Mesmo Alguém fez um post Lá Testando isso daí Acho que o cara Criou a conta E fez a denúncia Pra ver se Ela era banida Ela foi banida Assim Mas foi banida Por apenas Três dias Mas eu acredito Que ele fez a denúncia Via jogo Como eu falei Fazer aquela denúncia Dentro do jogo Como eu mostrei Bem no começo Deste vídeo Aqui E a Epic Não vai tirar O cara do jogo Porque o cara Denunciou apenas Pelo Por dentro do jogo Imagina Você entrando lá Você morre Por um cara Que nem está Jogando em equipe Mas você denuncia ele Por cheat Ou equipe E o cara Toma um ban Perde a conta Sendo que ele não fez nada Tipo Você fez uma denúncia Ilegal Imagina Então É porque eu acho Que não tem como Comprovar lá Se realmente Estava alguém jogando Então Ele dá aquela Banida Pra ver se Se o cara Realmente estava Se o cara Reclamar Ah Eu estou banido Mas eu não fiz nada E tal Então eu acho que É meio por aí Se você banir Denunciar dentro do jogo Eu acho que não vai ter Efetividade Principalmente nesse caso De equipes Que você tem que Denunciar Mais de um jogador Eu acho que Através desse link É uma prova Vamos supor que Ela também Bana esses caras Que eu denunciei Aqui tudo Por três Três dias apenas Mas se vocês Ajudarem a denunciar Talvez A Epic Fala Nossa Quantas denunze E tal Nesse cara Pode ser que Ajude esse cara Esses caras A perder a conta Eles merecem Perder a conta Porque eles Isso aqui é igual Usar hack É igual Usar hack Abusar de glitch Ficar embaixo Da terra Mas Isso aqui Eu acho que Se for denunciado Mais de uma vez Eles perdem a conta Mas se eles Não perder a conta Ferem só Banidos Por um tempinho Três dias Uma semana Não sei Eu acho Eu acho Que eles Vão Pensar Duas Vezes Eles Vão Repetir Isso Porque Se for Reincidente Se eles Fizerem De novo E forem Denunciados Mesmo Por dentro Do console E tal E aí Eu acho Que sim Eles perdem A conta Eu acho Que Esse negócio De jogar Em time Talvez No ranking Das punições Da Epic Não seja A punição Mais alta Mas é bom Que a gente Faça isso Eu acho Que a Epic Tem que melhorar O sistema Por exemplo Eu vou jogar Uma solo Eu estou Com um amigo No chat Do Xbox Acho que A Epic Pode saber Que a gente Está no mesmo Chat Não vai Colocar a gente No mesmo Servidor Mas elas Não fazem Isso É muito Fácil Entrar No mesmo Servidor Mesmo Estando Em grupo No Xbox Ou Playstation E etc E isso acontece Muito Por uma razão Assim Muito fácil Os servidores Tanto do PS4 Tanto do Xbox O servidor de duplas Ele é desligado No meio da madrugada Volta só de manhã E tal Não sei Eles não querem Gastar tanto Com um servidor Assim E é esse horário Que é mais fácil De encontrar Times Jogando solo Não que a gente Não encontre Nos outros horários Que a dupla Está disponível A gente encontra Dupla no solo Mas Na madrugada Quando o servidor Dupla está desligado É muito mais fácil De a gente encontrar E não é só Em caso Que eu morro Que eu denuncio Eu já denunciei Essa dupla aqui Que eu acabei Derrubando No modo solo Então Mesmo que você Mate essa dupla Volta lá no replay E denuncia Que eles estão em dupla Então essa duplinha Aqui eu já denunciei Mas eu vou colocar Também na descrição Para vocês copiarem Caso vocês queiram Denunciar Também Toda essa galera Que eu denunciei Uma galera Denunciando junto Pode ser que Tenha mais efeito Sobre eles São pessoas Que estragam o jogo Elas não merecem Jogar o jogo Ok Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau